Aplausos Ao longo destes programas, tesourinhos deprimentos houve que tiveram de ficar de fora por serem demasiado pequenos. Porém, são pequenos em tamanho, mas não em qualidade de estupidez e da própria parvoíce. É um apanhado desses pequenos momentos que vamos mostrar a seguir. Uma espécie de poto porri da estupidez. 7h37, como é que estamos do trânsito em Lisboa, Nuno? Bom dia. Olá, André, muito bom dia. Para já, um problema técnico impede-nos de mostrar imagens relativamente ao trânsito e aos acessos à cidade de Lisboa. As únicas informações de problemas prendem-se com a Autostrada do Sul, onde há já muita intensidade de trânsito. A fila termina na primeira Ponte do Feijó. Os acessos do IC20 e também da Rotunda, sempre solução princípios. Este é o primeiro momento. Reparem que não sabemos grande coisa sobre o congestionamento do trânsito nas principais cidades do país, mas sabemos que há um congestionamento grave de senhoras que transportam a bandeja do pequeno almoço neste estúdio. Vamos ver outra vez em movimento lento. Por um lado, temos a senhora que acha que se passar muito depressa com a bandeja, ninguém nota que ela está a passar atrás de um repórter. O que é bem pensado. Por outro lado, temos o repórter que mostra como um jornalista deve estar sempre atento. Vejam como ele se apercebe, antes da senhora entrar, pelos olhinhos, pelos olhinhos dele. Oi, a minha velha. Vejam como é... Olá. Vejam. A minha velha, para que não se faça um trânsito, a minha velha. A minha velha. Cá temos mais um momento. Clara de Sousa vai começar a apresentar o telejornal. Sim, eu sei que passou uma pessoa à frente da câmara, mas não é grave. Nós estávamos ainda no ar. Seria gravíssimo, como é óbvio, se as pessoas passassem à frente da câmara no momento em que estamos no ar. Não é o caso aqui. Isto é uma televisão profissional. Não é uma coisa, uma bandalheira pegada em que uma pessoa passa à frente da câmara, obviamente, quando estamos no ar. Não pensem nisso. Uma verdadeira onda de solidariedade em toda a Espanha. Repúdio e indignação depois da morte de Miguel Ángel. O jovem político não sobreviveu aos tiros da ETA. Toda a história já a seguir no telejornal. Atenção, quando eu disse que era uma bandalheira passar à frente da câmara quando se está no ar, referi-me, obviamente, a passar uma vez à frente da câmara quando se está no ar. Duas vezes é aceitável, porque é de propósito. Uma vez é estupidez. Duas vezes é mesmo assim, é mesmo assim. Portanto, foi ali buscar uma coisa, volta para o dia e passa outra vez. É melhor ver televisão a sério. É assim que... Vamos ver o próximo, se calhar, momento. Vamos então apresentar o doutor Vitor Adrião, que é escritor, é historiador. Escritor, historiador, imitador do Imperador Ming. Um homem multifacetado. Quer dizer, que tem muitas caras. Infelizmente, veio com esta televisão. Exato. Isso, nos tempos da nossa meninice, quantas vezes, nessas noites do luar... Quantas vezes, nessas noites do luar, eu me transformei em lobisomem... E lembro-me de um local chamado Quinta da Regaleira. A Quinta da Regaleira de Sintra é um local cheio de maravilhoso, de simbolismo, das suas lendas próprias, etc. Cus proprietária se chamou António Augusto de Carvalho Monteiro. Um homem muito estranho... Como é que é, como é que é, um homem muito estranho? Espera, deixa eu ver se eu percebi. Isto que aqui está, refere-se a outro indivíduo como... É, pá, um homem muito estranho. É, que o estiloso. O estilo... Barbija, usa o cabelo. É, pá, tu és um bocado estranho. Espera, imagina aí como é que é o outro. É por causa de momentos como este que a política está como está. O Paulo Portas dá uma palmada nas costas deste velho e faz-lhe saltar a dentadura. Quer dizer, aos dentes dele, a branqueá-los e não sei o quê. Aos do velho, tirá-los para o chão. Vim? Para a crisia da política. Há-lo para que irem assim entre a dentição dele e o marfim alheio. Pois admira isto. Vim? Em direto de Hong Kong está o jornalista Nuno Mendonça. Aí o dia está quase a raiar. Como foram passadas estas primeiras horas em que o poder mudou de mãos, Nuno? Boa noite, o dia está quase a raiar, mas cai neste momento de chuva potencial aqui em Hong Kong. Aliás, como podem poder ver. De facto, se a chuva é exatamente sinónimo de bom casamento, então a relação entre a República Popular da China e Hong Kong não deverá ter problemas. É, pode ser uma prima abordagem simples, mas o facto é que pairam nuvens negras e dúvidas sobre esta relação. Depois de cinco horas de... Não, a sério, para. É melhor parar de... Não, não estão reunidas as condições para fazer esta reportagem. Estamos perante um dilúvio, exatamente. Nuno, a sério, vai para dentro. A sério, a gente lê amanhã no jornal. Não te preocupes. Nuno, Nuno. Agasalha-te. A sério, vai para dentro, põe os pés em água quente. Nuno, ei. Não, tem que não... Nuno, Nuno. Vai para dentro. Não faz sentido, não faz sentido. Ninguém está... Ei, Nuno, Nuno. É melhor isto para dentro. Sério, sério. Não te digo mais vezes nenhuma. Oh, Nuno, tu vais-te constipar. Nuno, Nuno, Nuno. As condições atmosféricas de facto não são as melhores, mas eu pergunto-te... Já começaram a chegar os militares aí a Hong Kong, mas o grosso da coluna vai chegar daqui a cerca de uma hora. Como é que achas que vão ser recebidos? É aí que estava a dizer. Como é que vão ser recebidos? Não, 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 Nuno, Nuno, não respondas. Não, Nuno, não respondas. Ele está a usar contigo. Claro, está no quentinho, no estúdio também eu. Quentinho. Ah, Nuno, conta aí outra vez essa história de uma calça. É o dilúvio isto, oh, Nuno. Nuno, eu já tomei banho com menos água do que isto. Oh, Nuno, agora a sério. Nuno, tu vais... Oh, Nuno, não pode ser. Nuno, Nuno, tu vais ter que tirar os óculos. Mas tu está lá mais cedo, vais ter que tirar os óculos. Agora vês. Tiraste ou não tiraste? Não pode ser. Nuno, por menos que isto, muito menos água do que isto, o Noé começou com as tabuinhas a construir a arca. Oh, Nuno, vai para dentro de casa. Nuno, oh, Nuno. É que não ouve. Blá, 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 blá. Oh, Nuno, tu já tens pluviosidade nas orelhas. Nuno. Nuno, vai para dentro. Nuno. Oh, Nuno. Depois vem-te cá que achar que estás constupado. Não, Nuno. Nuno. Oh, Nuno. Não adianta. E é isso que realmente interessa à população. Aplausos. 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 Aplausos.